Nesse Halley News eu falo pra vocês as últimas e melhores atualizações do Xbox Series, senta aí pra assistir, hein? E vamos falar também da chegada do Asus Rogue Alley no Brasil, o preço vocês nem tem noção. Tá no ar mais um Halley News, edição da noite. Fala comigo, Halley News, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo no canal, e quem puder dá aquela moral gigante aí, tá? Se inscreve aqui e deixa o like, ajuda muito o canal e bem. Galera, é o seguinte, agora eu vou começar falando do Rogue Alley, que chegou hoje ao Brasil. Mas, cara, sinceramente, vocês não têm noção do preço, tá? Preciso nem falar que o mercado de consoles portáteis aumentou gritantemente, cara. Afinal de contas, a gente tá falando de facilidade e eu, particularmente, tô doido pra pegar o Steam Deck, né? Já tô começando a pensar em pegar. Agora, você imagina ter um PC potente, que você pode jogar vários jogos em qualquer lugar, que você vá ou até mesmo curtir sua assinatura do Xbox Game Pass quando estiver fora de casa. Pois é, você consegue isso com o Rogue Alley e em grande estilo, tá? Hoje, dia 20 de julho, ele acabou de chegar. E é o seguinte, se liga no preço da criança, R$ 6.299,10. O Rogue Alley é concorrente direto do Steam Deck, mas a sua principal vantagem é ser lançado com o Windows 11, o que torna muito mais compatível com várias lojas, e não apenas a versão restrita da Valve, sem falar no legado do Windows, que é muito mais vasto do que o Linux, né? Em termos de jogo aí. O Rogue Alley é um console que promete uma experiência excepcional para os jogadores brasileiros, permitindo que desfrutem de uma ampla variedade de jogos provenientes de várias bibliotecas populares do mercado, como Steam, Xbox Game Pass, Epic, entre outros. Tudo isso daí é possível graças ao processador AMD Ryzen Z1 Extreme, especialmente desenvolvido para esse tipo de produto. Cara, o console é top, tá? Vou falar é top. Eu tenho amigos que já tem que moram nos Estados Unidos e só tem coisa boa para falar do Asus Rogue Alley. Então, se você realmente tem uma grana sobrando aí e quer pegar ele, vale muito a pena. Quem sabe eu não consigo trazer aqui um review no canal para vocês darem uma olhada. E bora para a próxima... Agora, responde aí. Se você tivesse uma grana sobrando, você compraria o Asus Rogue Alley? Conta aí para mim e bora para a próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar sobre a atualização do Xbox Series. Vocês não têm noção do quanto o Xbox Series S está vendendo e tem gente aí na internet falando que o Xbox Series X é inútil e que vai vender. Ô meu Deus do céu, cara. Ah, eu vou te contar cada coisa que a gente escuta todo dia. Mas é o seguinte, ó. Eu vou falar para vocês agora os melhores recursos introduzidos pelas atualizações recentes do Xbox Series, tá? O Xbox Series continua oferecendo novas atualizações e melhorias constantes com relação à experiência de jogo, tá, galera? Além disso, se a gente quiser estar entre os primeiros a ver novas atualizações para o sistema Xbox, né? Eu aconselho você a participar do Xbox Insider, tá? Mas vamos ver o que está chegando e o que chegou para melhorar o Xbox Series X e também o Xbox Series S, que é campeão de venda. Bom, a gente teve aí, galera, nas últimas atualizações, melhorias gerais na estabilidade do software. Ao ingressar no Discord do Xbox Series, a gente pode ver o nome do usuário de chamada em todas as plataformas Xbox e não apenas limitado ao nome do usuário do Discord. Também, correções na Microsoft Store, que nos permite adicionar novos filtros e conveniências ao realizar novas pesquisas. As missões do Xbox Game Pass também foram aprimoradas com o objetivo de torná-las muito mais fáceis de encontrar nos menus. Novas atualizações de firmware para os controles do Xbox com problema de duração de bateria, então está durando muito mais a bateria, tá? Falar em bateria, você sabe, né? Kit Play and Charge para não precisar usar pilha. E você compra na descrição desse vídeo. Da mesma forma, galera, foi corrigido um bug raro que nos fazia desconectar ao jogar com fones de ouvido 4K 120Hz e com função VRR ativada. Então, já foi resolvido. E finalizando aí das funcionalidades que chegaram por último, ser capaz de relatar o chat de voz do jogo, gravando para realizar uma melhor moderação e criar uma comunidade mais saudável possível. Então, se o cara dá mole, xinga ou alguma coisa assim, você consegue mandar isso diretamente para a Microsoft. Agora responde aí para mim, qual a função mais legal que você acha no seu Xbox Series S? Conta para mim. E é o seguinte, ó, últimas unidades e acabando, tá? Para você adquirir o Kit Play and Charge com o menor preço até agora, link tá na descrição desse vídeo.